Gente, como os vídeos ficaram muito grandes, eu resolvi fazer em duas partes. Se você está vendo a primeira parte, assista a segunda parte que vem a seguir. E se você começou pela segunda parte, assista a primeira parte que está aqui. Eu vou colocar aqui no final do vídeo, para que você possa ter acesso. Ou aqui na descrição do vídeo, você vê aí o link para a primeira ou para a segunda parte. Beleza? Beijinho e bom vídeo para você! Bom pessoal, vamos falar então dos bastidores dessa competição maravilhosa que foi Stuttgart. Como vocês estão vendo, eu fiz o vídeo inteiro com a roupinha que foi o nosso uniforme lá de Stuttgart. Que foi essa camisa laranja aqui atrás. Tem escrito Tim. E a gente ganhou também essa jaqueta aqui, que tem aqui o nome do patrocinador e tal. E aqui tem mais uma vez, né, o símbolo, o logo, né, do mundial e escrito aqui a hashtag e tal. A gente também ganhou essa garfinha, que não sei se está dando para ver bem, ó. Com o logo, tudo bonitinho. O tema, né, que foi a música, tema lá da competição. E aí, para todos os lugares, pelos ginásios, as áreas, assim, de trabalho em comum que tinha, sempre tinha um filtro para a gente poder pegar água. E não precisar ficar comprando água, ficar, tipo, né, gastando, tipo, garrafa pet em questão dessa coisa toda, ecologia e tudo mais. Mas é maravilhosa essa garrafinha, porque a água fica, né, se mantém fria por bastante tempo. E ela tem mais um negocinho, que é tipo, como se fosse um chaveirinho para você colocar na bolsa, enfim, para você colocar em algum lugar. Maravilhosa. E, né, gente, como vocês estão vendo aqui a bandeira, eu consegui aqui alguns novos autógrafos. Não sei se dá para ver. Porque é, tipo, uma bagunça desse lado é o das meninas, desse lado é o dos meninos, enfim. Consegui alguns novos autógrafos, né, da equipe masculina, que eu ainda não tinha. Isso foi muito engraçado, porque já no primeiro dia de competição, primeiro dia não, no segundo dia, no primeiro dia de competição, como, é, tinha, teve, né, essa regra de não pedir autógrafo para os atletas, não pedir fotos, não, não, não. Mas nada, tipo, falava, não pode conversar com os atletas, só não pode, tipo, ah, vou fazer uma célula, não sei o que. Eu ainda consegui, né, por um acaso, fazer uma selfie com a Melikova e com a Maria Paceca. Eu estava, na verdade, procurando a saída, porque lá é muito, tipo, meio com labirinto. Eu estava procurando a saída para poder ir para o lounge dos voluntários e acabei parando na zona mista, né, que é onde acontece as entrevistas e onde você tem a ligação entre o ginásio, onde eles fazem o aquecimento e o ginásio de competição. Quando eu me vi lá no meio, tipo, da zona mista, e aí estava a seleção, né, russa, esperando a Melikova que estava dando entrevista. E aí, tipo, eu sou muito, assim, apaixonada pela Maria Paceca, que eu gosto muito dessa ginasta, acho ela muito simpática, ela tem uma coisa, assim, um olhar, é, não sei, eu gosto muito dela. E aí ela estava lá na minha frente, eu falei, ai, peço ou não peço, peço ou não peço. E aí eu falei, ah, né, tipo, foda-se, vou pedir uma foto, sei que é proibido, mas estamos aqui, vamos lá, vamos ter coragem. E aí pedi uma foto com ela, ela gentilmente fez a foto comigo. E eu fui tentar falar algumas coisas para ela, só que como ela não fala inglês, não entende inglês, né, ela gentilmente ainda, tipo, ela falou, não, não sei, Ele chamou a tradutora e pediu para a tradutora, traduziu o que eu estava falando, e aí eu traduzi, né, falava para a tradutora, a tradutora falava para ela, falava para mim. Mas ela é um amor, gente, tipo, uma pessoa muito simpática, inclusive ela tinha me dito no dia, eu coloquei isso lá nos stories, que talvez ela competiria, porque ela era uma pena que você não competiu e tal. E ela falou que talvez ela competiria na final. Eu não entendi se ela quis dizer final por equipes ou final do salto. Depois eu conversei com uma colega, minha colega de quarto, que é, tipo, muito fanática por ginástica, que ela sabe tudo, tudo, tudo mesmo, tudo, tudo, tudo que vocês imaginam da ginástica. E aí ela me disse que era meio que um plano que a Rússia tinha, de, tipo, meio que encenar que uma das ginastas deles tinha se machucado, na verdade, a que se classificou para o salto, que ela tinha se machucado para colocar a Maria Paceca no lugar. Mas meio que eles descobriram, assim, que a organização meio que descobriu esse plano, então que não ia rolar. Paciência, né? Mas, enfim, aí depois a minha unicônia veio, depois de ter dado várias entrevistas, ter esperado um tempão, falei com ela e tirei uma foto com ela. Também, porque ela estava cansada com ela, não consegui conversar, porque já estava bem mesmo na hora de sair. E aí foi isso, gente. Antes do Brasil entrar, a equipe feminina, eu consegui ir lá, né, na zona de aquecimento, dar uma boa sorte, dar um abraço nas meninas e tal. E foi onde eu notei, né, uma certa tensão na Jade, ela estava com, não sei, se ela estava tensa, se ela estava preocupada, se ela já estava sentindo um pouco o pé, não sei o que foi, mas eu notei ela um pouco fechada, assim, sabe? E, enfim, as outras meninas um pouco assim, meio tensas, mas mais abertas, sabe? Mais tranquilas. E aí, o Liu Kim, pensa a vocês, você chega e dá de cara com o Liu Kim e com a Irina, gente. Eu fiquei, tipo, me segurando para não ser a louca fanática, né? E aí, a Irina falou para as meninas, não importa se vocês caírem, levanta, não vão lá passar magnésio, a gente tem que ser muito rápido na hora do aquecimento, passando ainda algumas instruções e tal, e, tipo, viver isso, assim, é muito louco. Para quem é muito fã de ginástica, gente, isso é muito louco. Para quem não é tão fã, não se importa tanto, mas para a gente, não sei, se você que está assistindo aí é super fã, fã demais, 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 eu acompanho a ginástica há muito tempo, isso é uma coisa muito, tipo, foda de acompanhar, sabe? Esses bastidores. E falando, assim, não só de bastidores, assim, depois que aconteceu a competição, que eu desci, assim, e fui ver, né, tipo, na verdade, eu fui passar de novo e estavam as meninas do Brasil e estava aquele clima pesado, de tristeza mesmo, tanto que eu não tirei foto com ela, exatamente por isso, porque estava um clima muito pesado, porque eu pensei, ah, vamos tirar uma foto, não tinha como. Quando eu penso que não, está do meu lado, Nastya Leukin. E aí, obviamente, que, tipo, eu queria ter tirado uma foto com ela, ter conversado com ela, mas o clima estava muito tenso para falar, ah, Nastya, vamos tirar uma foto, ah, não sei o que, sabe? Então, rolou, gente, mas, tipo, assim, é muito foda, tipo, você fica do lado da Nastya Leukin, sabe? E ela estava lá, torcendo para o Brasil, né, porque o pai dela agora está ali, treinando o Brasil. E depois chegou a Flavinha, em prantos, assim, ela estava muito, muito, muito desolada. Foi, tipo, o coração ficou assim apertadinho, porque ela estava muito desolada, que não se classificaram. Acho que ela nem conseguiu se sentir feliz que ela tinha se classificado naquele momento. E aí, tipo, passou a Simone Baird, assim, por mim, assim, sabe? Tipo, isso aconteceu várias vezes, de passar a Simone Baird, de passar a Melanie, né, Melanie de Jesus dos Santos, de passar, tipo, vários atletas muito famosos, muito, tipo, fodas. E, infelizmente, tinha essa regra de não poder pedir autógrafo, não poder pedir fotos. Mesmo depois das competições, mesmo que fosse, tipo, fora da área de competição, tinha uma regra muito ridícula de não poder tirar foto. Então, assim, eu acabei tirando foto, mas depois, quando eu já estava nos últimos dias, tipo, no último dia, ainda eu consegui algumas fotos, mas com muitos atletas, que, tipo, que eu vi, que estavam muito próximas a minha, que estavam, tipo, do meu lado, assim, acabo não conseguindo foto, autógrafo, conversar muito, por causa dessas regras tontas. Eu ainda consegui parabenizar a Backdown, depois da medalha dela, porque a gente estava no lado do ginásio, que era o aquecimento desmontando, ainda consegui lá conversar com ela, dar um abraço nela. Com a Kim Bu, da Alemanha, ainda consegui também conversar um pouquinho, dar um abraço nela. Enfim, eu ainda, tipo, meio que falei, ah, conversar pode, né? E com a equipe brasileira, eu sempre conversava, assim, sempre, sabe? Tinha aquela coisa de... eu esqueci a palavra de novo, não é em transamento, mas eu sempre, tipo, pensava, gente, conversar não... é conversar, conversar não é tirar foto. E aí, pra concorrer no dia de certeza, se eu conseguiria tirar foto com os meninos, se eu conseguiria autógrafo dos meninos e tal, no primeiro dia, que foi a classificatória dos meninos, eu ainda consegui, tipo, fui lá rapidinho, assim, no muro, pedi pro Arta Zanetti, pra ele, não só, né, autografar a bandeira, mas como ele levar pra eles me autografarem. Eu, ah, tem, tipo, fotos lá no Insta, diva deles autografando, eu falei, ah, tem como você levar lá pros meninos? Ele, sim, eu falei, ah, tem como você levar meu celular e fazer uma foto com a bandeira com os meninos? E ele, tipo, super, super, super gentil, foi e fez rapidinho pra mim, me trouxe a bandeira autografada, me trouxe o celular com as fotos, maravilhoso. Obrigada de novo, Zanetti. E, porque eu não sabia se depois eu ia conseguir, né, ter essa interação com eles, essa palavra interação. E aí, infelizmente, como eu tenho uma ex-professora de ginástica que conhece o Arthur Nori, eu não sabendo se eu ia conseguir foto com ele depois, eu falei, ah, por favor, vem com ele, se ele tira uma foto comigo e tal. Daí a gente começou, tipo, meio que, é, conversar, né, pelo Instagram, e eu consegui marcar com ele, vamos ali fora pra tirar foto, porque, não sei se eu vou conseguir depois, que foi a primeira foto que eu postei com ele, aí a gente fez a foto, conversamos um pouquinho, ele é um amor, gente, ele é muito, muito um amor de pessoa. Gente, acho que o vídeo tá gigante, né, desculpa, mas é porque, enfim, são muitas coisas. E eu acho que o que mais interessa, assim, dos bastidores pra vocês saberem é que existem essas regras que a gente não pode pedir fotos pros atletas, que a gente não pode pedir autógrafo, que tem todo um porquê. A Simone Biles, por exemplo, gente, ela é, tipo, ela é inacessível. Parece que aconteceu um episódio com ela de um voluntário ter seguido ela até o banheiro, feminino, pra tentar tirar uma foto com ela. Eu não acho que ele seguiu, tipo, a menina, tipo, ai, tarado, mas é uma coisa desconfortável, tipo, eu encontrei com várias ginastas dentro do banheiro. E, obviamente, que eu não vou pedir pra tirar uma foto, uma selfie com uma ginasta, com uma pessoa dentro do banheiro, sabe? Tipo, é meio constrangedor. Mas o cara achou, talvez, que ali ele tivesse, tipo, ninguém tivesse vigiando, mas foi uma coisa, assim, muito chata. Eu achei isso muito chata, porque eu acho que a gente tá ali trabalhando gratuitamente, sabe? Eu acho que ele mundial, o mundial só acontece devido aos voluntários. São muitos voluntários, eram mais de 600 voluntários. E, tipo, a gente mesmo, nós mesmos que pagamos a passagem pra ir pra lá, que pagamos a hospedagem nossa, o que eles dão é o uniforme e a alimentação. Tipo, a alimentação, na verdade, nem era todo, é, almoço e janta, era o almoço ou janta. E existia, tipo, um snack bar, onde a gente pedia ir lá e tomar café, comer um pão, comer um sanduíche, uma fruta e tal. Mas, tipo, assim, meio que você quase que paga pra estar ali como voluntário. E você não poder nem, tipo, ter um momento de descontração e tirar uma foto com um ídolo seu, sei lá, ou com um ginasta que você gosta muito. Eu acho que uma coisa é eles, antes da competição, ou dentro da competição, você não oportunar o atleta, mas depois que ele já competiu, que ele já tá de boa, ou nos arredores, porque vários atletas depois que já competiram iam assistir as competições, sabe? Qual que é o problema de você tirar uma foto? Na verdade, você perguntar, né? Porque se ele não quiser tirar foto, você também não vai tirar. Mas, tipo, você perguntar, ah, tira uma foto comigo, tudo bem, sabe? Isso foi uma coisa que eu achei muito chato. Outra coisa que eu achei muito chato é que a organização foi totalmente desorganizada, ou seja, a gente tinha ali o horário de trabalho, mas muitas vezes a gente chegava pra começar o nosso trabalho e, tipo, o pessoal começava atrasado, ou, sabe? O chefe nem sabia quem tinha que ir a trabalhar ou quem não ia, tipo, foi bastante desorganizado, tipo, eu achei na questão de organização, tanto dos quartos, a gente ficou num albergue da juventude lá, e no meu quarto, por exemplo, as meninas eram de equipes diferentes, então, muitas vezes, uma saía mais cedo pra trabalhar e, tipo, acordava as outras. Então, tudo isso acho que foi meio desorganizado. E o final, né, que foi a festa de encerramento, eles fizeram, tipo, uma área só pros atletas e uma hora pros voluntários. Eu achei isso meio apartheid do mundial, sabe? Tipo, achei isso muito desnecessário, porque, afinal de contas, era um momento de descontração pra todo mundo. E eu acho que, assim, um dos atletas tinha a opção sempre de dizer, não, não quero tirar foto e pronto, e a gente tem que respeitar, sabe? E eu achei isso bem chato, mas, enfim, a festa de confestabilização foi bem legal. Me perguntaram como que foi, se teve a paquera, como que foi. Gente, então, como os atletas ficarem em outra área, não sei. O que eu sei que alguns atletas vieram pra nossa área, pra onde a gente estava, onde os voluntários estavam, e tinha alguns que já estavam bebinhos, que já estavam pra lá de Bagdá, e que, tipo, foi bem engraçado. Eu ainda consegui tirar foto com as irmãs, né, a Bec, Downy e a Downy, porque elas estavam do nosso lado, eu tirei uma foto com a Flavinha Saraiva, então... Ainda foi, tipo, eu ainda consegui, porque eles vieram. Mas teve outras atletas que, infelizmente, não deu, tipo, como eu falei pra vocês, eu vi a Simone Biles algumas vezes, algumas vezes talvez eu pudesse ter pedido, sabe? Ah, vamos fazer uma foto, mas eu não me senti à vontade, tipo, eu não me senti... Sei lá, não tive confiança suficiente pra pedir, era como se ela não fosse aberta, sabe? É como se ela passasse aquele sentimento de, tipo, nem pede, sabe? Eu não tô dizendo que ela é uma pessoa metida, ou que ela, tipo, não é aquilo que a gente vê na TV, é sempre sorridente, não é isso. Mas existia sempre uma coisa, sabe? Tipo, que era meio que um bloqueio, como se te bloqueasse de pedir. E já os outros atletas não, sabe? Tipo, eu sentia aquela abertura de chegar, e mesmo sabendo que era proibido, ainda tentar conversar, tipo, com a Simone Biles eu não consegui nem chegar perto pra conversar, entende? E isso me decepcionou um pouquinho, porque eu tinha uma outra imagem dela, e eu não sei se é culpa dela, ou se é culpa da organização, que, ai, a Simone Biles, sabe? Mas isso foi meio chato. E em questão do que eu falei sobre bastidores ainda da competição, gente, isso da Flávia Sareva foi realmente confirmado por uma árbitra que eu conversei, e ela me disse que acontece muito isso quando a gente não tem árbitros da América Latina, que esses árbitros acabam optando, meio que dando, meio que, pontos pras outras seleções, e deixando essas seleções, sabe, de nossas, da América Latina, ainda um pouquinho de lado, e que a questão com a Flávia Sareva foi realmente isso, eles não validaram o duplo giro, né, a ligação dos giros, e, tipo, realmente, assim, tiraram muito na execução, tipo, tiraram muito na nota de execução dela, e que ela, inclusive, achou a nota da Menicova alta, achou que a série da Menicova foi bem sujinha, mas, mesmo assim, eles fizeram isso, e na hora que a gente, que entrou com o recurso, o Brasil entrou com o recurso, eles simplesmente não quiseram aceitar o recurso, sabe, tipo, que a, porque existe meio que uma chefe dos árbitros, e que ela não quis nem saber, e negou o recurso, e, tipo, o recurso era justamente pra que validasse, pra que a nota dela, a nota de partida, fosse um pouco maior, assim ela teria conseguido o bronze, e isso foi muito chato, tipo, ela ficou desastada, tipo, chorou muito, 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 mesmo quando o Arthur já tinha ganhado a medalha de ouro, ela tava muito tristinha, muito murchinha por causa disso, porque, né, muitas injustiças, e, felizmente, na hora da festa, quando eu encontrei com ela, ela já tava melhor, eu conversei um pouquinho, com a Rebeca eu perguntei por que que, se ela sabia quando voltava, ela falou que ainda não sabe, que precisa dos médicos autorizarem a volta delas competições, falei que eu acho que ela deveria ter competido, pelo menos as assimétricas, ela com um pouquinho sem graça, assim, me falou, ah, mas essas coisas acontecem, não liberaram, e, tipo, complicado, né, gente, então, torcer muito pra que ela consiga ir por outro meio, chegar e a Olimpíada, e é isso, assim, eu acho que eu devo ter esquecido de falar algumas coisas sobre os bastidores da competição, além de que eu vi muitos atletas ali, né, passarem, técnicos famosos, enfim, em tudo que eu pude, né, viver ali como voluntária, de estar ali perto, de viver aquele mundial, como se eu estivesse ali competindo, e ter acesso a esses atletas, e com alguns eu poder conversar e tudo mais, foi muito mágico, assim que eu posso dizer pra vocês, que foi muito mágico, a experiência valeu os dias todos que eu trabalhei, porque eu peguei férias no meu trabalho normal pra estar lá e trabalhar todos os dias, então, eu fiquei bastante cansada, mas esse cansaço valeu muito, outro recadinho que eu vou dar pra vocês rapidinho, é que eu nem sabia, mas o Arthur Honor, ele tem um canal no YouTube, eu acho que ele vai voltar de novo esse ano, aí, fazer vídeos, ele começou ano passado, então, né, pra vocês assistirem o canal dele, que ele fala sobre vários assuntos, principalmente sobre a vida dele como ginasta, e que ele é um amor, gente, realmente, assim, eu tenho uma certeza hoje, eu fiz um vídeo pra ele, há três anos atrás, na época da Olimpíada, um vídeo sobre ele, e eu tenho mais certeza ainda, que ele, tipo, é uma pessoa maravilhosa, ele foi muito generoso comigo, de ir tirar foto comigo, sem me conhecer, e, tipo, de dar sempre atenção, quando a gente se encontrou, no final, ali, na hora da medalha, que ele ganhou a medalha, tava ali no meio, e pulei, sabe, ele vem, me deu um abraço, a gente se sabe, e depois também, depois de ficar horas dando entrevista, tem uma foto que eu tirei de, da seleção toda, né, da delegação inteira, e aí depois ele vem, ainda tira outra foto comigo com a medalha, e oi Mari, não sei o que, sabe, deu um abraço nele, deu parabéns de novo, ele, tipo, sempre um amor muito atencioso, vários momentos que ele me viu, as meninas me viam, dava tchau, falava oi, então, assim, são pessoas muito maravilhosas, os meninos tiraram foto, sempre que eu pedia uma foto, alguma coisa, ia conversar, foi uma vivência muito positiva, e muito bonita, e eu posso dizer pra vocês, que quando vocês cruzarem com os atletas brasileiros, não tenham medo de pedir foto, não tenham medo de chegar perto, porque eles são maravilhosos, e é isso, gente, obrigada por vocês assistirem o vídeo até o final, ficou realmente longo, mais do que eu esperava, mas é isso, e na verdade, eu tô deixando de comentar várias coisas, pra tentar ser rápida, não deixa de dar o seu like, deixa seu comentário aqui, deixa sua dúvida, se você tem coisas que você gostaria de saber, sobre os bastidores da competição, pergunta aqui, que eu respondo aí nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo, beijo, tchau, tchau!